Fala aí pessoal, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos estar jogando uma nova Hacking 1 O que houve? A tela bugou aí? Não, não, acho que tinha que clicar, né? E bom, vamos jogar uma Hacking 1 nova que acabou saindo aí, cara Olha só a tela inicial, muito maneiro Eu ainda não vi essa Hacking 1 ainda, eu não joguei ele Então vou estar vendo aqui a primeira vez com vocês, beleza? Então vamos começar Começamos aqui no quarto, aqui normalmente, né? Vamos ver aqui, ó, a bag bem diferente Também tá diferente Vamos mudar aqui para rápido Batalha, vamos deixar aqui, maneiro aqui Eu percebi que não tem um botão de salvamento aqui, estranho O que é isso? O cara já recebeu um Pokémon já? Ah, Pikachu, né? Taicho, veio com o nome Taicho Será que tá espanhol? Não, tá? Os golpes estão em inglês Legal, legal Vou salvar aqui, porque o que eu li, né? É que o jogo tá meio... Meio bugadinho, né? Ah, aqui, aqui que salva Interessante Sai, sai, minha filha Vamos pegar a Pochon aqui Opa, Game Surf aqui Tem Game Boy, Coro Ah, eu li lá que tem como você jogar Game Boy aqui no jogo maneiro Então vou baixar aqui, ó, Save Oren Eu acho que isso daqui salva o jogo E Mirai Don Ah, eu acho que aqui era a moto, né? Do... Dessa próxima nova geração, né? Olha só Ah, maneiro, maneiro Deixa eu ver aqui a bag aqui, aqui tá o surf, né? O nosso Pikachu não prende o surf aqui Tem Game Boy, Coro e tem o negócio aqui do som O que eu vi lá que tá meio bugado isso daqui Que como você entra, você não consegue sair mais Olha só Meio bizarro Vamos entrar aqui no... Ih, não tem como entrar aqui, não Acho que tá meio bugado, não tá, não? Oxe É, olha Ainda bem que eu dei um Save aqui, ó Tá meio bugado isso Vamos usar isso daqui, não Interessante, interessante Oxe O que que é isso daqui? Deixa eu dar um Save aqui Ah, mas o negócio de salvamento Ah, beleza Vamos aqui Com... Com... Sair aqui pra pegar nosso primeiro inicial A gente já tem, já Olha só o Gary aí Tá diferente Ele tá com uma roupa branca Bom, vamos ver os iniciais Esprigatito Tem aqui o Midi Keep Midi Keep é... Tem essa, Charmander Vamos pegar aqui o... O Esprigatito Ele pegou o Charmander Beleza Vamos bater aqui com ele aqui Sair aqui o... Aqui o... Caraca, mano O Charmander veio diferente 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 não Muito diferente Só que ele mudou o tipo Acho que não O meu... O meu Pikachu aqui Vai conseguir sair bem aqui Boa Paralisou É isso daí, mano Tá bem diferente as letras, né? Bom, deixa eu ver se tem como pegar aqui o Pokémon Ah, tem sim, mano Tem como pegar dois iniciais Muito bom Então tem o Midi Keep Os Brigadito E o Pikachu Esse Pikachu aí é do novo anime, né? E aqui, dá pra entrar aqui? Beleza Não dá não Vamos ir lá em cima, lá Vamos ver... Procurar o... Vamos ver se esse daqui dá posto ainda Tem uma pessoa ali Será que ele vai querer batalhar? Já? Isso daí é ruim pra mim, né? Tem experiência compartilhada Maneira Caraca, essa Rakion aqui tá interessante Ela não tá ruim não Ela tá interessante Nossa, isso daqui é muito ruim pra mim Paralisa Tá, parece que ele não tem ataque É, ele tem ataque sim Vamos trocar aqui com o nosso Midi Keep Que manda que ele tem uma defesa melhor do que o Pikachu Boa 70 de HP HP não 70 de experiência, né Guilherme Quem prendeu? Que isso, mano? Olha esse Sprite do Dari Tudo torto Tortão Vamos diminuir a precisão dele aqui Boa Vamos trocar nossos Brigadito Vamos mudar o Bite aqui Fala que prendeu o Bite Isso é ótimo Já bate assim no começo Já é interessante Opa, quero batalhar não Oxi Como eu vou subir lá em cima? Tem uma passada Será que mudou? Oxi Deixa eu dar um save aqui Porque o negócio tá meio estranho aqui, mano Tem algumas coisas estranhas aqui Tá Não mudou aqui E aí, parceiro Eu tenho o Se... Se... Essa moto aqui, mano Oh, mano Pelo amor de Deus Vamos subir lá em cima Vamos ver se eu consigo pegar aqui, ó Rely quente Ótimo Porque tem... Uma moto aqui Estranho O que tá acontecendo aqui, Brasil? Sai, parceiro Não Não é nada Que isso, cara? Leve 29 Ah E tem como ganhar disso daqui não, mano Porque esses caras já estão curando muito alto aqui, mano O que tá acontecendo nesse jogo? Coisas estranhas estão acontecendo aqui no meu jogo Tá Então aqui Nossa mãe tem um centro de Pokémon ali Onde eu pego o pacote, cara? Quero a minha Pokédex Deixa eu ver se tem aqui Não, não tem aqui não Olha só Mais um lugar aqui pra salvar É, pelo que dá pra ver Não tem save no jogo, né? Então você só salva aqui, ó Ah, legalzinho, legalzinho Vamos ver aqui, ó Vamos explorar então a cidade Aqui provavelmente não tem como entrar aqui ainda, ó Tem uma Pokébora aqui Olha só Um gol de... Que isso, mano? Cai no jogo pra trás Tá bom E ele quer trocar por quê? Tá, ele quer trocar qualquer Pokémon Interessante isso daqui Depois eu pego um Pokémon ali no mataria E a gente tenta trocar aqui com ele Ah, tá aqui o Pokémart Caraca, esse é o Pokémart mais fácil Vamos tomar aqui no professor aqui E vamos pegar a nossa Pokédex Caraca, mano Nos mapas tá tudo mudado O que os caras fizeram aqui? Olha ali Ali em cima Abriu Vamos ver o que tem ali, né? Obrigado, professor Gavari Agora a gente tem a Pokédex Ali tem a hora Maneira 2 e 37 É esse cara que tava ali, né? Sabora Bill Que isso, cara? Olha onde que eu tô O que que é isso daqui? Tá, tem um fóssil aqui Eu não consigo pegar Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó Ué, o cara tirou o Inta daqui? Tinha um HB Up aqui Mano, quer ensinar a Sigma Kittone Legal Você... Olha só Peguei um fóssil Legal Deixa eu ver se tem Inta aqui Não tem, não Caraca, mano Maneiro, maneiro O que é isso, cara? Tá tudo bugado aqui Deixa eu salvar aqui Se caso dá um B.O. aqui Aqui já tem o Bill já Será que a gente consegue pegar? O computador fica meio aqui, né? Ah, o computador tá aqui O que é isso, Bill? Aqui, ó O computador tá aqui, ó É, Bill Você vai me dar o... Olha só Ele me deu o bike Ele não me deu o... Dar o... Birei tirar Ih, ele dá bike infinito aqui Ele não me dá o birei tirar pro navio, né? Estranho, né, cara? Essa aqui tá bugada aqui Tá bem estranho, na verdade Beleza Opa Tem aqui, ó Nossa Legal isso daqui, mano Dá pra ver o EV O EV e EV do Pokémon Caraca, meu amigo Veio forte, meu Mid-Keeper Eu acho que a Natura Ele veio o... Veio o Modeste Isso é ruim Eu espero que tenha como trocar nesse jogo, né? Ele aumenta a espetáculo E diminui o ataque O que é isso, cara? Salvou aqui? Porque agora eu quero entrar aqui Então, acho que é aqui que a gente pega o teia, né? Tá bom? Para com isso, minha filha Deve ver se tem coisa nova aqui no prédio aqui Que os caras mudaram tudo aqui, mano A ordem aqui é que ficou bem maior Mas que droga é essa, cara? Quem é esse maruco aqui, mano? É aquele cara do Tekken? Oxe Eu saí do lado Eu saí do outro lado Será que tem EV aqui? Tem EV aqui Ótimo Eu saí do outro lado, mano Esse é o jogo mais maruco Caraca, mano Eu saí do outro lado O que é isso? O que é isso? Ah! Ah, barulho Quebrei o jogo, parceiro Deixa eu pegar o item aqui Caraca, mano Descobri Vou virar para cima Não, eu quero voltar a parar, mano Deixa eu voltar a parar Deixa eu ver se eu consigo voltar a parar Provavelmente eu consigo, olha só Não Ah, meu Deus do céu Boa, 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 boa Tá, deixa eu voltar Eu já descobri um macete ali Para poder ir lá para cima Ah, eu não preciso Deixa eu dar um save aqui Porque tem a X-mania ali em cima E esse cara aqui, eu não sei Tá parecendo aquele velho lá do Tekken Que é o... Que é o Hashima Eu acho que esse aqui fala o nome dele Não viu o que que era? Ah, eu acho que era Fala normalmente aqui E você aqui? É tipo uma cadevó Maruca aqui Tá bom, vamos descer aqui Pegamos o Eevee Legal Lá em cima já tem como Olha só, eu leve o 25 Isso daqui é ótimo para mim Já tem como pegar o Zinter Lá em cima, né? Para ir por o Yera Vamos dar mais um save aqui Para entrar nessas casas Porque estou com medo de bugar, né? Tá, aqui eu consigo pegar o mapa Deixa eu ver se o mapa mudou aqui Olha só Nossa, mudou muito Será que esse mapa é real? Eu acho que não, hein? Porque não faz o menor sentido Aqui você vira para lá, né? Deixa eu ver se muda O meu local aqui Olha só, muda sim Daqui eu vim para cá Então esse mapa não segue a lógica, não Tá, estranho Deixa eu ver as coisas que tem aqui No Pokémon Olha só Vem de um negócio urado De save Maneiro, maneiro Acho que esse jogo aqui é legal Para jogar sem save state, né? Mas o medo do jogo crashar é tenso, né? Deixa eu ver se eu consigo salvar aqui Usando o Inter Tem que Ah, maneiro, maneiro É tipo Resident Evil, né? Que tu tem que ter os negócios Para poder salvar na máquina What the hell, cara? O que é isso daqui? Tem que parar de ficar falando inglês Isso daqui é o Steve, mano Ele está em cima de um Latios Latios Agora ferrou, hein? Nossa senhora Que que é isso, cara? O jogo está quebrado O jogo está quebrado, cara Sandtech Acho que ele não perde, né? É Deixa eu botar também Que eu só vei Tem um Brenda aqui E aí, Brenda Tá, o Brenda é do mal Ele aqui Ele não quer falar comigo, não Ah, mesmo O Surf Pô, Guilherme Tô bobeando Será que tem como Usar Surf aqui? Deixa eu ver A cama de equipe Ótimo Às vezes eu consigo usar Surf aqui Não, não tem como usar Surf ainda, não Acho que tem que ganhar O Ginásio, lá Né? É... Deixa eu ver O que que se avisa, né? Já tem aqui, ó Oxê No Surf Aire Ué, não tem quem ganhar, não? Então se eu usar aqui O que que acontece? Ah Saquei Deixa eu ver O leve dessas pessoas aqui Essa área aqui Tá parecendo o final Essa área aqui Tá parecendo o final Lá embaixo Vai ter o Ginásio de Fogo Então vamos ver se a gente Consegue subir lá Pra cima Porque eu quero pelo menos Enfrentar o Brock Vamos botar aqui O Gatito Que não faz o menor sentido Vamos botar o Eevee Tareia 25 aqui Vamos subir lá Em cima lá Ele não quer me dar nada Vamos dar Kiketek aqui Vamos subir lá Pra cima Porque agora eu sei Que tem Surf Tá, tem nada Aqui nessas pedras Vamos ver se lá em cima Tem um Ginásio Do tipo Do tipo Rocha, né? Tá bom Subindo aqui em cima Ah, mano Virou o Gary O que que é isso, cara? Ah, voltou 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 Bugou ali Tem alguns locais aqui Mas não quero explorar agora, não Eu quero pelo menos Comprar a Repel Pra poder explorar direito Aqui Porque É uma canseira, né? Ficar Ficar dessa forma aqui, ó Tá, eu cheguei Num lugar maior aqui Opa O que é isso? Bugou tudo o Brasil Tá, tem muita área Bugada aqui Tem muita área Abandonada Muito estranho Esse jogo, cara Mas tá legal Tá legal Tá interessante Tá interessante Opa Eu acho que eu cheguei No próximo Ginásio, hein? Pô, gordinho Sai daqui, mano O que? Ah, ele quer ensinar O Dream Ah, direito Ninguém prende aqui, não Também ninguém tem É, hipnose aqui, não Mas é um golpe legal Dá pra ensinar Pra um Braterfree Assim, que tem O Dream Powder Será que tem Ginásio aqui Não Tem centro Pokémon Vamos já vir aqui Pra poder salvar Tem uma Pokébora ali em cima Que eu percebi Ah, HM5 Horror Aqui tá o Ginásio Ótimo Vamos ver se a gente consegue Enfrentar aqui Vamos ver o leve, né? Parece que o jogo É mundo aberto Acho que tu pode ir Pra qualquer lugar Primeiro Por mais de leve Que esteja Nossa, animal Tu tem um Surf Nossa, Surf Vai deixar tudo mais fácil Aqui Eu nem vi Se tem divisão De Espa Ataque Em físico, né? Vou ver aqui Com vocês aqui Boa, Surf Vai deixar muito mais fácil Aqui Tá maluco Bom, deixa eu ver Aqui, ó Ó, aqui não tá mostrando não Mas eu acredito Que tem sim Eu acredito Que tem Bom, vamos enfrentar Aqui o Brock Dar um Save State aqui E vamos finalizar Enfrentando ele aqui Boa, boa, boa Ele tá no level normal Tá, é mais ou menos Firehead É todo bugadão Entendeu? O Firehead Assim, de De mundo aberto Também, né? Tá bom Prendi Elite City Isso é ótimo Também E boa Mano, eu acho que Que é uma boa escolha Pra começar, hein? Fica aí a dica Aí, hein? Caraca, mano Esse jogo aqui É muito areatório Aqui é uma TM39 Rock Tomb Isso é ótimo Vamos colar aqui Nosso Pokémon Aqui Vamos ver Pra onde vai Os caminhos Ali de cima Pra ver se Se segue o padrão Normal do jogo Tem alguns lugares Aqui Que depois Eu vou explorar Melhor É um jogo Bem engraçado Olha só Rota 16 Aqui Não tem como Acordar os Noracos Ainda Olha Tudo bugado Aqui na esquerda Aqui tem Meio O que Que é isso daqui? Ah É que era A parte lá Aqui tem um Verinho Acho que ele vai Ensinar Deixa eu ver Se ele vai Ensinar Não Aqui Tu só Pega Ah Aqui Já vai Pra rota 2 Já Será que Aqui tem O Viridian Floresta Aqui Deixa eu ver Ah Aqui Aqui Eu acho Que tá Normal Aqui Vamos Sair lá Em cima Era pra ver Como que Tá Em cima Antíodo Aqui Só mudou As ordens De muitas Coisas Eu espero Que Olha só Pikachu Bonitinho O designer Ficou legal Os designers Estão diferentes Tomara que ele Não esteja Muito forte Aqui Ótimo Ótimo Tem alguns Que tão Normais Então seja Isso daqui É um jogo Marucão Levei onde Que vai sair Isso daqui Rota 2 E eu vou Sair Caraca Mano Sai ele Lá na ilha Acho que Isso daqui É ilha Acho que Isso daqui É ilha 8 Pelo que eu me Lembro Caraca Eu saí Muito longe Não Mas os Leve aqui Tão normais Caraca Que bizarro Esse jogo Cara Bizarro Tá tudo Bugado Bizarro Esse jogo Aqui Mas é divertido Lógico que Eu vou jogar ele Eu vou Eu vou ver Se eu consigo Zerar ele Mais em off Me fala O que vocês Acharam Dessa Hakihun Eu não Tô Lembrando O nome Agora Mas eu Acho que É Que é Reverse Acho que É pokémon Reverse Eu acho Que esse daqui É uma Demon Tá ligado É um jogo Engraçado Interessante Jogam aí Beleza Vou estar Deixando o link Do Dorode Aqui na descrição Tá bom Então se você Gostou do jogo Quer jogar Só acessar aqui A descrição Que você vai Estar vendo Aí o Dorode Beleza Não esquece De deixar o like Também galera Se você Assistiu Até o final E Se inscreve No canal Para acompanhar Os próximos vídeos Porque eu Trago bastante Vídeo Aqui no canal De Hakihun Eu também Trago de outros jogos Certo que Eu não venho Trazendo muito Mas uma hora Eu vou trazer Beleza Aqui não é Só canal De pokémon É canal De GBA No geral Certo que Eu só trago O pokémon No GBA Mas não vai Ficar só Nisso daí Não Eu juro Beleza Então é isso daí Seja bem vindo E não esquece De assistir O último vídeo Que vai estar Aparecendo aqui Na tela final De Pokémon FireRed Estendido Até o próximo vídeo Galera Fui